Fala Lovat, tranquilo? Tranquilo. E vem ver o que tem de bom de música aí no teu celular. Ah, temos de tudo, cara. Várias playlists. Tem as playlists antes de jogo, né? Aqui é o pré-jogo, que é mais eletrônica pra entrar no clima, né? E tem Louvor a Deus, Raridade, Fernandinho. E tem as do dia a dia também, né, cara? Que aí já começa mais Wesley Safadão. Não pode faltar, né? Temos mais algumas músicas aí, né? Sertanejo, Pagode, aqui também, Revelação. Mas é isso. Pra todos os gostos. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, galera!